Olá, meu nome é Newton Luna, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, foram várias pessoas que enviaram essa sugestão, esse tema. Será que a creatina pode realmente auxiliar na redução do percentual de gordura? Claro, ganha massa muscular, você sabe que sim, é o top 1 dos suplementos. Mas como a creatina pode te auxiliar para você que faz dieta, para você que treina? Tudo isso e muito mais, eu vou te esclarecer agora aqui nesse vídeo, esse potente suplemento que é a creatina, que vai te auxiliar sim, sem passar fome, você perder gordura, sim, perder peso, inclusive, claro, na balança, reduzindo as suas medidas, cintura e muito mais. Quer saber como? Eu vou falar agora para você. Mas antes, eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no canal Ara de Treino. Já fez inscrição? Tenho certeza que sim. E se você quiser fazer parte da corrente do bem, é só ir ativar o sininho de notificações. Por quê? Porque o YouTube vai saber que esse vídeo é importante, é relevante, vai compartilhar com mais pessoas e você, a partir de amanhã, ativando o sininho, vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Quer ganhar um presente? É só ativar o sininho de notificações. Bom, vamos lá. A creatina é o top 1 dos suplementos. Certamente a creatina vai te auxiliar no ganho de massa muscular, diminui a fadiga, diminui o cansaço. E como vai auxiliar na perda de peso? Muitas vezes você está reduzindo o percentual de gordura, está com sobrepeso, está com obesidade, ou mesmo quer uma melhor definição muscular, quer diminuir aquela capa de gordura na frente do seu abdômen. É o seu caso? Excelente. A creatina vai te auxiliar. Por quê? Quando você está fazendo um pequeno déficit calórico, ou seja, comendo um pouquinho menos do que você gasta diariamente para ir reduzindo esse percentual de gordura, para você não correr o risco de perder massa muscular, aí que vai entrar a creatina, auxiliando no emagrecimento. A creatina vai te auxiliar a continuar treinando intensamente lá na sala de musculação. É claro, se você está comendo um pouco menos, pode correr o risco, sim, de diminuir a energia, a motivação, a disposição para treinar. E aí que entra a creatina, que você vai fazer, sim, esse efeito extraordinário, que é você continuar treinando intensamente. Para o seu músculo não reduzir as medidas, para o seu músculo manter e, é claro, continuar crescendo, apesar que você está fazendo uma pequena restrição calórica. Então a creatina vai ajudar em você preservar a massa muscular. Ela ajuda a renovar rapidamente o ATP. O ATP é como se fosse uma moeda que vai auxiliar na nossa recuperação o mais rápido possível. Então quem tem novamente o ATP disponível para gerar energia, consegue treinar com cansaço menor. E aí que vai entrar a creatina. Então você está fazendo dieta excelente, está reduzindo o percentual de gordura. Certamente você também, além da creatina, está priorizando proteína. Estou certo disso? Você está priorizando proteína? Então quem quer reduzir o percentual de gordura deve priorizar proteína. Pelo menos 50, 50% da sua dieta diária deve ser de proteína. Todo o seu almoço, todo o seu jantar, metade do prato tem que ser proteína. Proteína, sardinha, atum, ovos, pouco cozido, frito, omelete. Proteína é essencial. Frango, tudo isso e muito mais. E proteína é excelente, 50% do seu prato. E aí 20, 30% é carboidrato, um carboidrato bom. O que é um carboidrato bom? Batata doce, por exemplo. Arroz, claro, arroz com feijão, excelente. 20 a 30% do seu prato. Divida o prato pela metade, metade é proteína. 20 a 30% é o carboidrato. E 20% gordura. Você pode colocar ali um azeite extra virgem. Enfim, você vai dosando o seu prato do almoço, do jantar, conforme o seu paladar, para seguir essas proporções. Então essa é a regra para quem quer emagrecer. 50% da dieta diária deve ser proteína. 30% um carboidrato de alimento limpo, alimento saudável, de baixo índice glicêmico. Aveia, batata doce. O próprio feijão, uma leguminosa, tem carboidrato e proteína no feijão, rico em fibras o feijão. Aliás, outra dica excelente para você aqui no Ára de Treino. Olha quantas dicas excelentes que eu sempre preparo para te ajudar. Quer uma dica aí de 3 para 1? Você conhece essa dica 3 para 1? Que é o feijão com arroz? Quer saber qual é essa dica? Começa a praticar a partir de hoje para você que quer perder peso. O que é o 3 para 1? Do feijão para o arroz? Cada 3 colheres de feijão que você colocar no prato, coloque só uma de arroz. Isso mesmo que você ouviu. 3 colheres de arroz. 3 colheres de feijão para uma de arroz. 3 de feijão para uma de arroz. Essa é a proporção para quem quer perder peso. É claro que o contrário é para quem quer ganhar peso. Você vai equilibrar melhor o arroz com o feijão. Mas para quem quer perder gordura, são 3 colheres de feijão para uma de arroz. Tanto no almoço quanto no jantar, se você costuma comer arroz com feijão no almoço e no jantar. Essa é a proporção. Feijão tem proteína? Tem. Mas tem muitas fibras, te dá saciedade. E para você que está controlando a dieta, consumindo menos calorias, vai te auxiliar bastante. Então, essa é uma dica excelente. Priorize proteína, 3 colheres de feijão para uma de arroz. Priorize também creatina. Use até próximo de 5 gramas de creatina por dia. Isso é um valor médio. Mas, na verdade, qual é o cálculo correto e adequado da creatina diária? Pegue sempre o seu peso e multiplique por 0,07. Essa é a quantidade de creatina que você deve consumir diariamente. Pegue o seu peso e multiplique por 0,07. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, vezes 0,07, vai dar quase 5 gramas de creatina por dia. Creatina, então, na dose correta e consumindo todos os dias, inclusive o dia que você não treinar. E no café da manhã, junto com o carboidrato, vai ser excelente. Para você que faz dieta, vai perder gordura e ainda vai ganhar massa muscular. É dessa maneira que a creatina, sim, vai estar atuando no seu corpo para buscar. Você que busca definição muscular, aumentar massa muscular, perdendo gordura. Essa é uma grande dica aqui para você. Por isso, eu estou sempre produzindo para você vídeos para te ajudar. E para você que ficou até agora, para você que é uma excelente creatina que eu uso e recomendo. A creatina é essencial diariamente, melhora a pele, antioxidante, melhora a cognição, aprendizado, memória. É excelente também no envelhecimento, saúde, qualidade de vida. Que é uma dica de uma excelente creatina que muitas pessoas sempre escrevem nos comentários. Mas, Newton, qual é a creatina que você indica? Eu vou deixar agora no final aqui para você que já fez inscrição no área de treino. Para você que já ativou o sininho. Para você que já clicou no curtir. Já clicou? Excelente! Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, uma ótima indicação de creatina. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai se surpreender com uma creatina de alta qualidade e um preço pequenininho. Quer conhecer essa creatina? Está pesquisando creatina? Essa é a nossa sugestão. Clique aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e você vai se surpreender com essa excelente creatina. Curtiu? Inveça na sua saúde. Curte bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Curtiu? Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Lunes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.